Primeiramente, um bom dia, um boa tarde, um boa noite pra geral que tá assistindo o vídeo, é um, como vocês já viram no título do vídeo, mano, as ideias do seguinte, esse vídeo vai me atirar a minha inteira do pátio, mano, e antes de tudo eu quero falar do que vai precisar, mano, o que precisou pra tirar ela do pátio, mano, vou contar tudo pra vocês aqui o que precisa, pra dar um exemplo, se a moto foi presa, aí vocês já lembraram, ó, vai faltar aquilo, vai faltar aquilo, vou deixar aqui, ó, o Insta, despachante monstro, mano, Spiceiro aqui, ó, pode chegar lá, mano, sua moto foi presa, dá um salve nele, ele mexe com tudo que o Detran faz, ele mexe, faz a plaquinha personalizada, plaquinha mil grau que tá na minha moto, então cheguei a mostrar aqui, vou pegar e mostrar pra vocês agora, mas é o seguinte, mano, deixa eu comer uma lancha aqui mesmo, é, mano, é BO, ainda mais quando a moto não tá no seu nome, o bagulho aí, mano, é BO garantido, mas tá ligado, mano, Deus permitiu isso, e é isso, mano, na vida não tem momento, só não é muito bom, não, sempre que é um momento ruim, não é difícil, e pra mais esse aprendizado, pra menos que eu tinha tirado a moto do pátio, só vou tirar agora, é, mano, é normal, mano, vou pegar a plaquinha aqui com o Gustavo Sisco, aí, E, rapaziada, é isso mesmo que você está vendo aí, mano, troquei de casa, mori de casa, ó a plaquinha, plaquinha mil grau personalizada, o despachante, meu, que foi lá atrás do meu B.O., aí, ó, ele que faz essas plaquinhas aí, ó, vou deixar o número dele aqui, ó, E, rapaziada, o bichão me fortaleceu, mano, de uma tal maneira, que eu não esperava, hein, eu saí lá, tem o vídeo anterior, eu saí, já tinha saído do, do acontecido lá, que aconteceu, Eu desci, já falei, mano, tem o que ligar o pai Ciro, eu liguei ele, mano, ele falou, Paulinho, cê é doido, mano, pode encostar, que já vai desenrolar isso aí, vou desenrolar tudo pra você, tudo, cê é um moleque zica, Aí, rapaziada, vai vendo, peguei os papéis, tudo que precisava, mano, cheguei no detrão, cheguei lá no pátio, meu cabelinho, inventando moda, cheguei lá no pátio, rapaziada, vai vendo, cheguei lá no pátio, mano, Um rapaziada, gente, ó, o dia que ele tinha passando, não sei o que, falou que precisava disso, e disse, não, não, viu, mano, falou que não precisava disso, e disse, e agora vai precisar, Ó, cara, vou ter que voltar, não sei quantos, caindo, pai, pum, e eu em choca, falei, nossa, mano, será que eu fiz as paradas lá, será que ele vai ser monstro? Chegou na minha hora, não faltou nada, mano, o cara foi zica, tudo que ele falou pra mim fazer, eu fiz, foi o que precisou lá, é essencial, tirei o bagulho, Vou falar o que precisou, mano, pra mim, rapaziada, pra mim que não tem uma moto no meu nome, no meu nome da minha mãe, é um BO a mais, tipo, Porque ela mora lá no centro de São Paulo, eu moro aqui em Guarulhos, primeiro, rapaziada, é, ela precisa do, eles precisam do, que o veículo não tenha nem o débito Para pedir o bagulho do ofício, o que é o ofício? O ofício é um ofício de liberação lá, tá ligado? Pra liberar o veículo E o primeiro mel vem aí, porque o veículo já tinha atrasado, eu não sabia, eu falei, nossa, já gastei uma mel, gastei, aí quitei a dívida do veículo, suave, aí depois que quitou a dívida, tranquilo, já pode pedir, aí nós foi e pediu o ofício, liberou o ofício A cachorra doiu, comeu essa parada, que é CCR, que os dão lá na hora do acontecido O BO maior também tá aí Nisso, é, minha mãe, como minha mãe tá lá no centro, se ela tira, porque tá no nome dela, ela teve que assinar uma procuração, eu acho o nome, rapaziada, eu não vou saber explicar tudo Ó, deixa eu ver aqui, não tá aqui, lá no pátio Ela se é, fica assim, eu vou dar um exemplo, é, eu, eu autorizo, aula, tem um nome, não, 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 você pede, pegar o veículo, pai, pum, nisso, assinou, fez isso tudo Vai lá, já autentica no cartório Falei, essa aqui, minha parada 4, pessoal, né, fez isso Aí depois que a cachorrinha do Ibo comia lá no papel, teve que fazer outro bagulho, o pique isso Falei, ela falou, né, não sei o que, claro que rasgou aqui o papel, pai, puf, aí tem que fazer de novo lá no cartório Falei, nossa, assim, a xerox de RG, xerox de habilitação, o bagulho foi sinistro, mano Já foi difícil, assim, com o despachante um monstro, mas a gente se não fosse, mano, se não fosse ele, eu tava na merda Mas graças a Deus, o parceiro me fortaleceu, mano, e peço ajuda de vocês pra chegar aqui nele, ó E, já, mano, segue o parceiro lá, precisa de qualquer tráfego, com habilitação, veículo Dá um salve nele aqui, rapaziada E é isso mesmo, mano, vamos pro que interessa pro vidião aí, tirando uma bichona Detalhe, mudei de casa também, vou mostrar isso pra vocês Tudo aconteceu quando eu tava mudando de casa, mano Meu sonho era colocar a bichona na sala, e eu vou colocar e vou gravar aqui pra vocês Beleza? É nóis, tamo junto, acompanha o vidião aí Já tirei a bichona como? Tirando de giro lá de dentro Falei que era a meia alta mais chave que tinha lá Rapaziada, vai ter umas partezinhas que vai ficar um pouco pequena aqui na tela Porque nós gravamos pro Insta, pra quem não me segue no Insta, é isso aqui, ó Já segue lá também, que os PR aqui é tudo postado lá, beleza? Tchau, obrigado Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram E é isso, a meia alta mais chave que não pode tirar ela, já falei pra boiar lá amanhã, chegou mal pra uma hora Forte abraço Já tá tudo fugido, tem que tomar água, hein Aí, você falou que tu gastando mais aqui, o que? Dono de Opala Aí, rapaziada, já vi a meloteira ali, mano Já fez o que não podia Os caras ficam olhando torto, fala aí O meu tá lá debaixo da árvore ainda, né? Tá debaixo da árvore, até nem se dá sorte, velho Só não dei sorte na hora de subir o escadão Vossa pessoa lá, vossa pessoa lá Mano, eu vou lá, rapaziada, agora vem na conduta Não faz barulho pra nem ouvir, espera Faz barulho Deixa eu estar sentindo aí, não faz barulho, mano E aí, chicozão, aquele cara todo de preto ali, moiado, hein E aí, rapaziada, dá atenção E aí, rapaziada, dá atenção Vira aí, viro Aí, rapaziada Se quiser ir Boa pra nós, tomando a aguinha não só, rapaziada Boa, boa Tomando a aguinha aqui, dá atenção Não tem tanto papel na minha vida, mano Pega aí, rapaziada Quem tá pra colar na minha mão, lá Lacha lá, mano Lacha, mano Eu tô fazendo o site desse... Não, eu deixei a puta Eu fiz aqui, eu fui na esporte na hora Porque senão você tá falando Aí quando eles me pegarem falando Não, meu, tem mais chaves É, a mais chave que tá aí Já vai lançar na hora Se ela era no site, por isso que, gente Eu tava, fica aqui Quantos dias mais... Sai daí, Paulius, sai daí É que nas duas portas tem os baúes também enterrados no porta-luz Cantou, esquece Só sabe, rapaziada, o meu atão tá de volta Dá um salve, Persílio Sabe? Tá de volta, filho, tá de volta, ó Se perder agora, tá atirando De volta Tá, pô, foi mal Foi mal, cara De volta, caralho Tá de volta Aquele salvão lá, meu parceiro, vai Obrigado Esquece, esquece Ó Esquece, esquece Tá de volta, caralho Mas que tá Ó, ó, ó Esquece, cara Esquece É É É